Olha, permanecer muito tempo em pé, dar dores nas costas, mito ou verdade, doutor Malúcio? É verdade, depende, lógico, da pessoa que está de pé. Se for uma pessoa que está de pé, uma pessoa esbelta, rígida, com boa atividade física, ele vai aguentar mais tempo em pé. Agora, se for uma pessoa obesa, não está acostumada a ficar de pé, tem problema no pé, tem problema no joelho, vai doer a coluna mais cedo. Agora, de modo geral, se você falar assim, uma pessoa que trabalha, tem gente que fala para mim, olha, o meu trabalho, eu fico 13 horas em pé, agora, de uns 3 meses para cá, eu estou sentindo dor. Eu falo, pô, demorou para você ter dor, quanto tempo você trabalha? Então, por melhor que seja a coluna, por melhor que seja o material, se você causa um estresse, uma fadiga, vai ter uma fadiga de material. Então, não vai só doer as costas, provavelmente, essa pessoa vai ter dor nos pés, pode ter dor no joelho, né? Onde carrega o peso, onde carrega a carga, né? Uma fadiga de material, ninguém é invulnerável, né? Então, tudo também tem o seu... tem que ser bom senso, né? Se você ficar todo dia de pé, o dia inteiro, é esperado que, eventualmente, você tenha dor, o melhor que você seja, né? Você não pode passar do ponto. É que nem o exercício. O exercício bom é aquele, regular, que a gente conversa sempre. Regular, moderado, né? E frequente. O exercício feito de forma atlética, você vê, quebra o pé, né? O Neymar, Pelé com a atroja do quadril. O atleta, ele tem uma série de problemas, né? No uso extremo, né? O exercício bom é o moderado e frequente. O mesmo acontece com quem fica muito tempo sentado, né? Então, e deitado também. Se você ficar deitado o dia inteiro, você some, né? Uma pessoa hígida, um homem hígido, jovem, se ficar deitado na cama uma semana por algum problema de saúde, ele perde 7% da massa muscular. Você imagina uma senhorinha de 80 anos, que tem uma fratura do colo do fêmur ou da coluna e fica, sei lá, 15 dias acamado. Você não imaginou pra pôr essa senhora de pé de novo, uma dificuldade? Mulher, menopausa, e depois ainda com essa atrofia muscular, você imagina, a gente tem isso, a gente vê no consultório todo dia. E é muito mal orientado, as pessoas não orientam isso. Então, a pessoa, às vezes, fica deitada mais tempo e você pega a senhorinha de idade, ela tá deitada sem dor, se não for alguém lá ajudar, ela vai ficar lá. Ela não vai sair, ela não sai de lá. Então, é complicado isso, né? Tem que estimular. Vamos ver mais um mito ou verdade? Dormir de barriga pra cima pode dar dores nas costas. Mito ou verdade, doutor Maluf? Olha, é mito. Um jeito bom, um jeito melhor pra dormir é de costas ou de um lado ou de outro, né? Aliás, se você, durante a noite, você se virar e ficar de várias maneiras, é o melhor ainda. Você não precisa dormir só de costas, nem só do lado direito, nem só do lado esquerdo. Eventualmente, se você gosta de dormir até de bruxo, se for uma coisa eventual, não tem problema. Nós estamos vivendo em tudo, tudo é radicalismo, né, Cássia? É tudo fácil, porque aquele lá falou, você não ouve, aquele outro, você não ouve. Então, é tudo assim, não, isso não pode, aquilo pode. Não é assim. As pessoas vão ter um pouco mais de bom senso, né? Medicina é bom senso, acima de tudo, né? Então, você pode dormir do jeito que você quiser. O que você não pode é só dormir do lado direito todo dia, a vida inteira. Vai doer o quadril, vai doer o ombro. Você precisa acostumar. Dorme um pouco de costas de lado e um pouco, se tiver uma necessidade muito grande, de bruxo. De bruxo, esforça a lordose lombar e a cifose dorsal. Então, é uma posição que a gente procura orientar que não durma, porque se dormir a noite inteira pode doer. Mas de costas não é tão ruim. Olha, queria agradecer demais a sua participação no Melhor da Tarde. A gente sabe o quanto que nessa época, sempre, né? Mas nessa época de pandemia, as pessoas estão reclamando mais ainda de dores nas costas, porque a gente mudou totalmente os hábitos da gente. A gente tem se movimentado cada vez menos e aí a consequência são as dores. Então, você que está ouvindo a gente assistindo agora, está com dores, busque um atendimento médico, mesmo que seja hoje dessa forma como a gente está fazendo com o doutor Malu, curioso, que a gente está mostrando no programa e que também os atendimentos, as consultas, são feitas à distância, né, doutor Malu? Isso mesmo. A gente tem, de ortopedia, Cátia, a gente tem uma dificuldade grande, né? De fazer o atendimento à distância, porque você precisa examinar. Você sabe que eu gosto, né? Eu falo pra você sempre, o exame físico, o exame do médico, é melhor exame do mundo. Não tem ressonância, a gente pede como exame complementar. Mas é muito importante isso que você falou. Quem tiver qualquer doença, mesmo nessa época, tente ir ao médico. Olha, vou passar pra vocês o contato do doutor Joaquim Malu, Neto. É o www.cefor.com.br. Obrigada mais uma vez. E o doutor Malu, tudo de bom e...